82, alternador danificado, chegou funcionando, é um cobalt, olha que beleza, manual do proprietário Esse cobalt, eu tenho quanto pra começar? Eu já tenho 21.600, 21.800, olha que beleza 21.600, 800, agora 21.888 e 21.800, é muito barato É um LTZ 1.8, 14.15, por 21.800, 800, 800, vamos lá, 21.800, 800 no cobalt, carro 14.15, 21.800 Uma, olha, mais um pouquinho eu vou vender, hein, tá muito próximo, tabela 44.000 Estamos na metade do preço dele, praticamente, 21.800 no cobalt, 21.800, 800, vamos lá, 21.888 E vou vender, aonde, 22? 22 fecha, vende agora, hein, é muito barato Pra vender, alguém confirma? 22.000, eu vou vender o cobalt Uma, olha só que oportunidade, hein, pra vender 22, já leva o cobalt e o documento Alguém confirma? 22.000, eu aguardo, eu aguardo, olha só, 22.000, tabela é 44.050 reais Tô vendendo por 22, já leva, já, 22.000, venda Alguém confirma? É do Banco GM Vou pegar condicional 20.000, aí, meu amigo, melhor do que isso Só isso mesmo, 19.820 20.000 é condicional, hein, aí melhor do que isso, não tem Vamos lá, vamos confirmar 20.000 20.000 é condicional Alguém tem interesse? Quer olhar o carro? Pode olhar, pode olhar à vontade Aproveita aí, vai 20.000? Olhou aí? Tá bem olhado? Condicional, 20 Ah, tem que olhar bem, né? 20 Você olhou pra ele? Aí sim, né, professor? É um professor 20.000, vou levar condicional 20.000, 20.000, vou levar condicional Uma, e 20.000 é condicional 2.000 e 20.000, condicional Vamos aguardar 6.500, 67 É que o banco vai passando aqui pra gente e nós vamos pegando 73.000 e meio já tenho Então, vamos ver se confirma De novo Põe lá, 66.000 e meio 73.000 e meio Vende 67 é condicional Alguém confirma? 67 Uma E vou levar condicional 67.000, daí pra frente é condicional online 67.000, vou levar condicional online 67.000, vou condicional 67.000, uma 67.000, vou levar condicional online Duas, não mais E 67.000 Condicional online, obrigado Lote 94, vamos em frente 94 é um golzinho 2018-18 com direção ar, vira e trava É no estado que se encontra E eu tenho quanto pra começar, senhores 24.600 24.600, 24.800 Vou pegar 25 condicional 25.000, vou levar condicional Online ou presencial 25.000, hein Ó que beleza 25.000, vou levar condicional É um golzinho completinho, completinho 18-18, Anemodelo Alguém vai me confirmar 25.000 No estado Vou pegar 22 condicional 21.800, 22 Olha, tá muito barato, hein Só resolver aí Tá com um cabeçote Queimada junto E vou levar condicional online 22.000, vou levar condicional online Online 22.000, uma E 22.000, vou condicionar E 200 E 200, 200 Aqui no auditório É condicional 22.000, 200 É condicional Uma 22.000, 200 É condicional Presencial Duas E 22.000, 2.000, 200 E 600 É condicional 1.000, 22.000, vou condicionar 2.000, 22.000 e 600 Condicional pro senhor Aqui no auditório 22.000, vamos aguardar Próximo lote Agora é Itapeva Novamente Itapeva Vou sair de 19.800 Vou pegar 20.000 Condicional Alguém confirma? É muito barato esse golfe Com direção Arvira e Trava 20.000 reais É condicional 20.000, 20.000 Leva condicional 19.800, 20.000 20.000, 20.000 É condicional Uma 20.000, leva condicional Duas Alguém confirma? 18 Posso levar 17.800 20, eu já tenho Melhor ainda E vou condicionar 20.000, 20.000 Vou levar condicional online Tá longe ainda Mas vamos tentar E 20.000 Uma 20.000, vou levar condicional online Duas E 20.000 20.000 reais Condicional Obrigado Olha que beleza É uma Ford Ranger XLS A diesel O carro é 22 23 Zerada, né? Zerada 26.000 km rodado É uma picape 4x4 É É muito bonita E eu já tenho 140.000 A tabela dela é 195 Pela FIP E eu já tenho 140.000 Confirmado Online E tá bem próximo Mais um pouquinho Vende 140.000 Online 140.000 Na picape 140.000 Na Ranger É uma Ranger XLS 23 É um modelo Ano 22 Modelo 23 4x4 140.000 140.000 140.000 Eu já tenho Ainda é condicional Online Tá bem pertinho Mais um pouquinho Já vende Já 140.000 140.000 É condicional Ainda é condicional 140.000 140.000 Vou levar condicional Online 140.000 Carro de 195.000 Vamos de 500 Vamos de 500 140.000 Na Ranger E vou levar condicional Alguém mais 140.000 Uma 140.000 Vou levar condicional Online E duas Não mais Mais um pouquinho Já libera E 140.000 Condicional Condicional Online Obrigado Lote 45 Lote 45 É um Toyota Corolla Ele é 2020 Ele é Gasolina Álcool E elétrico Ele é híbrido Ele é híbrido É isso Ele é híbrido 65.000 Km rodados Automático Documentação Em andamento E eu já tenho 105.000 105.000 Online 105.000 No Corolla 105.000 Online 105.000 Online Vou levar condicional Vou levar condicional Online 105.000 No Corolla É um Corolla Híbrido Por 105.000 É condicional Uma E 105.000 Vou levar condicional Online Duas Online E 105.000 Condicional Condicional Online E tem ainda Compliance Do banco Tem o Compliance Do banco Lote 46 É uma HRV Olha que maravilha HRV 2019 2020 Só que ela é Sinistro Recuperado E ela é 2019 20 E eu tenho Quanto Para começar Senhores Vamos sair De quanto Na HRV Sinistro Recuperado 69.000 Para começar 69.000 69.500 69.500 Vou pegar condicional 70.000 70.000 Na HRV 70.000 70.000 É condicional Ela é Sinistro Recuperado 19.20 Olha que beleza E vou pegar condicional 70.000 70.000 Uma Alguém confirma 70.000 Reais Sinistro Recuperado É uma HRV 19.20 Vou levar Condicional 65.000 64.500 65 Tabela É 109.000 Da HRV Ela é Sinistro Recuperado Estou pegando 65.000 Nela Alguém me Confirma Vou deixar Em aberto 65.000 E já Vou levar Condicional E 500 E 500 Agora online 65.500 É condicional 66.000 É condicional Online Sinistro Recuperado 66.500 66.500 Vou condicionar 67.000 E 500 E 500 Na HRV Sinistradinha 68.000 É condicional Olha que beleza 68.000 É condicional 69.000 É condicional Online E 500 E 500 Agora 69.000 É condicional 70.000 70.000 É condicional Online E 500 Agora Vou levar Condicional E 1 E 1 71.000 71.000 É condicional 1 71.500 71.000 É condicional É condicional 72.000 72.000 É condicional Online 1 72.000 É condicional Online 2 E 75.000 E 500 E 500 Agora na HRV É condicional E 3 E 3 E 3 E 3 É condicional 1 73 É condicional 2 E 73 E 3 E 500 E 500 E 500 E 500 E 500 E 4 E 4 4 4 1 E 74.000 2 E 74 E 74 1 Condicional Online Obrigado Olha só que beleza Essa saveirinha O cross Painel frontal Foi trocado Tem direção Tem ar Tem vírus Tem trava E eu vou sair nela De 43.000 Para começar 43.000 Na saveiro 43 43.500 43.500 44.000 Agora 44.000 44.500 E 500 Agora E 500 E 600 Vamos de 200 Agora E 600 E 600 E vamos lá E 600 Agora 44.600 Está bem pertinho 44.600 600 600 Na cross 44.600 Na saveirinha É uma SE Cross 2013 2014 E está com o documento pronto Disponível E vou vender Por 44.800 É só confirmar Mais 200 Já leva essa saveiro Hoje Com o documento Disponível É venda Alguém confirma 44.800 Alguém confirma É venda Não há interesse Vamos condicionar 42.000 41.800 Vou levar 42.000 Condicional 42.000 Vou levar Condicional 42.000 42.000 Aí ficou bom demais Ficou melhor ainda 41.800 41.888 42.000 Vou levar Condicional 42.000 Uma Com documento Já disponível Já leva o carro O documento Ainda hoje A TPV 42.000 Alguém confirma Para condicionar 40.000 Vamos tentar 40.000 Vou condicionar E menos do que isso Não dá Online Vou levar Condicional 40.000 40.000 É condicional Online Online 40.000 Vou levar Condicional Uma 40.000 É condicional Na Saveirinho É muito bom Preço 40.000 Reais Eu vou condicionar Saveirinho Com direção Árvore e Trava E é venda Condicional 40.000 40.000 Uma E 200 200.000 200.000 240.000 Tabela dela É 60.000 E 400 Eu tenho aqui 40.000 E 200.000 Eu vou levar Condicional Online 400.000 400.000 400.000 É venda Condicional Online E 400.000 É condicional Uma 40.400 É venda Condicional Online Duas Parou Não mais E 40.000 E 400 Condicional Online Obrigado Lote 71 Sinistro Recuperado É uma Mercedes Ela é sinistro Recuperado Automática Sinistradinha 2017 2017 Anemodelo Sinistro Recuperado E eu já tenho 89.000 Para começar 89.000 89.500 89.500 E vamos em frente 89.500 89.500 Vamos lá 89.500 Vamos em frente 89.500 Vou pegar Condicional 90.000 90.000 Vou levar Condicional 90.000 90.000 Vou levar Condicional Na Mercedes Uma 90.000 Vou levar Condicional Na Mercedes Alguém Confirma 90.000 Reais Tá Ela é sinistro Recuperado 90.000 Condicional Olha que beleza Pegou Estou aguardando 90.000 Condicional A tabela dela É 126.200 Vai Vai Todos os carros Tá Deixando Passar Tudo Tô Achando Hoje Você não Acha Tá Devagar Hoje Dormiu Bem Vai Aí Não Não Deu Resposta Ainda Não Vou Deixar Em Aberto Vou Pegar Condicional Aqui Deixar Aberto Itaú Unibanco Lote 156 É Uma Toro Freedom 2018 19 69.000 Já Tenho 69.000 69.000 I500 I500 Agora 69.500 69.000 Ina Toro Carro 18 19 69.000 69.000 69.000 69.000 Olha que beleza E tá bem próximo 69.000 Agora E vou vender Por 70.000 Reais 70.000 É venda Ela é flex Ela é flex E eu vou vendê-la por 70.000 Reais É muito bom preço 70.000 É venda Aonde? É só levantar o braço 70.000 Reais Eu vendo Agora 69.000 Carro de 96.000 Estou vendendo Estou vendendo Essa touro Automática Por 70.000 Reais Alguém confirma 70.000 Vou pegar Condicional nela 65.000 64.000 65.000 Alguém confirma Não Ela funciona Funciona Chegou funcionando Condicional E vou levar Condicional 65.000 Uma 65.000 É venda Condicional Online Online Duas E 65.000 Condicional Online Obrigado Lote 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 Renault Duster 2013 13 Documento Também Pronto Disponível Documento Ela está Com o Catalizador Danificado Catalizador Danificado Documento Pronto É No estado Que se encontra E eu já Tenho 29.500 Para começar 29.500 Já tenho 30.000 30.000 Na Duster Vamos lá Carro 2013 13 Animo Dero 30.000 30.000 30.000 E 200 Agora E 200 E vamos de 200 Agora 30.000 E 200 200 E vamos lá 30.000 E 200 200 Na Duster 30.000 E 200 Uma E vou vender Por 30.400 Alguém me confirma 30.400 Vende a Duster Alguém tem interesse 30.000 E 400 Condicional Documento Pronto 28 28 Condicional 27.800 28 Leva Condicional 27.800 28.000 É muito bom Preço 28.000 Alguém Confirma 27 28 27 Já tenho 28.000 Vou levar Condicional A Duster 28.000 Vou condicional Online Online 28.000 28.000 É condicional Uma E 28.000 Vou levar Condicional Online E duas Online E 28.000 28.000 8.000 Condicional Condicional Online Obrigado